Lucas só tem 16 anos. Aos 7 meses de vida, contraiu uma infecção no fêmur e ficou com dificuldade de locomoção. Mas a força que falta nas pernas sobrou nos braços. Ele pesa 48 quilos e levanta 105 quilos no supino. Resultado, recorde brasileiro e americano. Pra mim foi emocionante. Eu não sabia que o recorde das Américas era assim, tinha batido. Fiquei mais feliz agora. Lucas está em Goiânia por conta do circuito Loterias Caixa de Esportes Paralímpicos. São mais de 500 atletas de todo o Brasil, 51 goianos, disputando quatro modalidades. Luciano é um dos destaques do halterofilismo. Já levantou 151 quilos. Acabou de saber, inclusive, que foi convocado para o Mundial, na França. Uma convocação que vai acontecer no mês que vem lá na França, entre 25 e 30 de maio. Minha competição vai ser amanhã e no mês que vem já tem mais trabalho para a gente lá fora, na Europa. Para o diretor técnico do Comitê Paralímpico, uma oportunidade para os goianienses conhecerem os mais promissores atletas brasileiros das modalidades. É extremamente importante que a população, através do esporte, que hoje é um dos principais instrumentos de inserção social, possa conhecer a capacidade e a potencialidade da pessoa com deficiência através do esporte. Na delegação está o Giovanni. Ele levou dois tiros numa tentativa de assalto e perdeu o movimento das pernas. Por conta de um amigo, conheceu a esgrima. De lá para cá, ganhou medalhas em competições mundiais e conquistou o ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012. A primeira da história do Brasil. Fui para a Paranimpíada. A Paranimpíada eu sabia que ia ser bastante forte, porque eu com quatro anos de esgrima, classificar para a Olimpíada já era um mérito muito grande para mim. E sabia que eu ia enfrentar uns leões lá. Graças a Deus, tudo foi me ajudando. O dia, sabe? O momento aquele. Eu fui chegando, fui chegando até consagrar a medalha olímpica. E assim ficou pronto.